O documento que autoriza a restauração da IRS 715 em Sentinela do Sul e a IRS 717 em Tapes foi assinado nesta segunda-feira com a presença de autoridades municipais e estaduais. As obras que começam nesta terça-feira integram o programa Restauro, contratado junto ao Banco Mundial. O investimento nos trabalhos é de mais de 10 milhões de reais. Tanto da IRS 715 como da IRS 717 vão contribuir também para ter mais segurança no trânsito, maior facilidade na mobilidade e ajudar aquilo que todo mundo quer, que é o escoamento da produção.